Deus deu a sua palavra grande ao exército dos que anunciam Boas Novas. Estamos começando mais um Boas Novas no ar, em um programa também um pouco diferente. Estamos mostrando bastante vídeo de semeadores, de coisas que a Boas Novas tem feito, de os apresentadores. Hoje, especificamente, vamos ver algumas visitas de apresentadores, as casas de semeadores que fizemos. E também um vídeo especial da encenação da chegada de Gunaví e Daniel Berg. São os missionários que fundaram a Assembleia de Deus no Brasil. Em 105 anos da Assembleia de Deus no Brasil, foi feita uma encenação ao vivo, com várias pessoas vestidas de época. E você também vai acompanhar o resumo do vídeo dessa encenação aqui no Boas Novas no ar de hoje. Mas antes disso, eu quero ir para a Central de Semeadores e falar com o Ronaldo. Ele que vai atender, ele que recebe a sua ligação, que fala com você. E claro, eu quero saber como é que está o movimento, se nós temos novos semeadores da Rede Boas Novas. Ronaldo, é com você. Ok, André, que bom estarmos mais uma vez juntos, participando desse grande desafio, que é estar junto com os semeadores aqui no Boas Novas no ar. Como você sempre fala no início do programa, grande é o exército daqueles que semeiam Boas Novas. E é verdade, esse exército é muito grande e pode aumentar. O desafio no programa de hoje é novos semeadores, ou então o pessoal que já foi semeador e que pode reativar também o seu cadastro. Ou então, sabe o que é que acontece muito, André? Muitas vezes a gente observa na Central de Semeadores, as pessoas fazem aqueles propósitos, fazem uns votos, né? Com boa intenção no coração, mas às vezes o valor muito elevado da sua realidade do mês a mês surge em outras contas. Então, sabe o que você pode fazer, querido telespectador? Liga pra gente, reavalia o seu valor, tá certo? De repente, pode ser pra mais, né? Deus te abençoa aí, multiplicou o seu salário, você pode ofertar mais. Mas se não está podendo com aquele valor inicial, fale com a gente, a gente reavalia ali, recadastra as suas informações, o seu valor de contribuição e aí fica dentro daquilo que você está podendo hoje. Então vai ser muito bom a sua participação conosco. Outro problema que surge muito é a entrega dos carnês ali, às vezes o correio, o correio não tem conseguido entregar em alguns endereços. Então você pode ir diretamente no nosso site, você oferta através do PagSeguro, você faz ali de forma online, segura, através do seu smartphone hoje em dia também, do seu computador aí em casa mesmo, tá bom? Mas participe conosco, tá ok? Eu quero agradecer a participação da Miriam Parente, olha que coisa boa. Olá, de Manaus, Amazonas, se tornando uma semeadora com 20 reais e o detalhe, a Miriam se tornou através do site da Boas Novas, tá vendo? Entrou ali, boasnovas.tv barra semear e tem o lugar ali certinho do nosso link semear, aonde você faz o seu cadastro de semeador. E a Miriam, então, vai receber um carnê aqui da Boas Novas. Ah, pastor Ronaldo, eu não quero fazer um cadastro, quero ofertar anonimamente. Ok, maravilha, não tem problema, faça diretamente ali no seu PagSeguro, ou então, olha os números das contas aí bancárias que vão aparecendo durante o programa, então você pode ofertar, doar diretamente nas contas da Boas Novas, tá bom? Então, ligue, participe, DDD 21-21-12-6300, o canal do nosso WhatsApp também, através do e-mail, são os canais de comunicação para facilitar a sua contribuição conosco, tá certo? André, a gente continua atendendo aqui a ligação e Deus abençoe o restante do programa. Tá certo, Ronaldo, um abraço para todas as centrales e semeadores e todos vocês que estão nos assistindo e vão ligar agora para contribuir com a Rede Boas Novas. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para mostrar muitos vídeos e muita coisa boa para você. A gente volta já, já. Estamos de volta com o Boas Novas no ar. Agora, quero te mostrar um pouco também do testemunho de duas semeadoras que amam a Rede Boas Novas e que amam a Deus. Veja só. Meu nome é Neiva de Oliveira. Essa aqui é a Michele Minora e esse é o Artuzinho, o meu neto. Eu conheci as Boas Novas, que eu fui morar mais distante, um pouquinho de onde eu morava, que era aqui. E lá eu senti necessidade de ter alguém falando comigo o dia todo. E à noite também, que às vezes eu perdi o sono. E não tinha nada em outros canais que me interessavam. E aí, eu, zapeando, eu encontrei as Boas Novas e passei a ser ouvinte assim boa das Boas Novas, em toda a programação. Mas quando começa o programa da tarde, o programa do Espaço Feminino, o programa do Antenados, o programa do Lincoln, o programa da Raquelzinha, pastora, aí eu me tornei uma semeadora porque eu sempre, no meu coração, sempre tinha aquela vontade de semear. Porque eu entendo que a Boas Novas era uma missionária que entra onde muitos não entram, onde a palavra de Deus não entra com frequência, que é nos presídios, nos hospitais. E eu sempre tive essa vontade de ser semeadora. Aí, eu deparava com um fato em que o meu filho e a minha nora, eles estavam muito ansiosos por um filho. E esse filho não vinha, ela não engravidava. Então, até mesmo por tentativa e tal, e as coisas não estavam dando tão certo. Aí, vem no meu coração, Deus colocou no meu coração o propósito de eu me tornar uma semeadora no nome do meu neto, que nem tinha vindo à existência ainda, nem no ventre estava, porque a minha nora estava ainda fazendo tratamento, se cuidando para poder engravidar. Aí, eu comecei a semear no nome do Arthur Mendes Carraio, que é o meu neto. E aí, quando ela veio de uma consulta e me ligou dizendo que estava grávida. Aí, nesse mesmo dia, o Felipe Câmara falou que... Agradecendo ao Arthur Mendes Carraio por ter se tornado um semeador. E nesse mesmo dia, foi o dia que eu tive certeza de que a Michelle estava grávida. Bom, foi um momento muito importante na minha vida, porque eu fiquei 15 anos sonhando em ter essa criança. E ela ter colocado o nome dele como semeador foi prova de que algo muito bom estaria acontecendo. A gente tinha certeza disso. E eu fiquei muito feliz. Eu não sabia. E nesse mesmo dia, foi o que ela estava contando, nós descobrimos que estávamos grávidos, que eu não fiquei grávida sozinha. Eu, meu esposo, ela, todos os nossos familiares ficaram grávidos juntos. Que coisa muito bonita, não é verdade? Testemunho de pessoas maravilhosas, semeadoras da Rede Boas Novas. Quero mandar um abraço para essa família linda, para esse bebezão bonito, tá bom? Durante um tempo também, gente, a gente fez várias visitas às casas de alguns semeadores. Literalmente, os apresentadores da Rede Boas Novas foram até o domicílio dessas pessoas, para falar que a Boas Novas é a casa deles e que nós nos sentimos em casa quando estamos com eles também. Eu quero que você veja a visita da Celeste, do programa Cabeça para Cima, à casa de um semeador. Interessante, né? A gente está aqui no nosso último bloco, hoje, falando sobre céu e inferno, se eles realmente existem ou não existem. É possível que você tivesse mesmo uma expectativa de que aqui a gente ia chegar com uma resposta. Mas, e aí, vocês acham que existe céu e inferno? Olha, eu penso que existe. E você? O que é que você acha? Eu concordo com ele. Existe. Na Boas Novas, você está em casa. Essa é a sua casa. E ela sempre tem sido desde o início. Nós temos que manter a nossa casa, a Rede Boas Novas. Ela não pertence a ninguém, ela pertence a Deus e a todos os semeadores. E é muito bom quando a gente vai na casa das pessoas para falar isso. Na Boas Novas, você está em casa. Você não ajuda a manter, você ajuda ela a crescer, você ajuda ela a alcançar pessoas. Eu também saí daqui um pouco do estúdio e fui visitar o pastor Cílias e a sua família. Veja só como foi essa visita. Qual o poder da influência? É uma coisa que a gente nasce com isso, é inato do homem? Ou podemos desenvolver esse poder nas pessoas? Qual o lado bom e também ruim do poder da influência? Grandes líderes mundiais e de grandes multidões, quais características essas pessoas têm em comum para a gente tentar entender quais características de um homem de influência? E aí, gente, o que você acha, pastor Cílias? Eu acho que a característica de um homem de influência se dá pelo exemplo, André. Mas, Johnny, e aí, só o exemplo o tempo todo? Eu acredito sim, o tempo todo. Na Boas Novas, você está em casa. Um feliz 2016 para você. Ainda desejando um feliz 2016 para vocês com mais visitas. A minha esposa, a Nayane, que engravidou. A gente está para ter filho aí durante as próximas semanas. É por isso que você não vê muita coisa inédita dela na TV, mas ela também visitou semeadores da Boas Novas. Veja só a visita dela na casa da Dayana. Oi, gente, está no ar mais um programa Tudo Mais. Gente, eu não canso de achar o Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Esse rio é bom demais. O sol hoje está tinindo. E eu estou aqui no Hotel Sheraton para entrevistar uma pessoa linda, que eu tenho certeza que vocês acham ela linda também. E essa pessoa especial é você, Dayana. Eu quero saber hoje tudo da sua vida. Eu sempre sonhei que você estivesse aqui na minha casa, porque no meu Tudo Mais você está sempre de vermelho, loura, linda como você é. Ai, obrigada. Mas eu quero te contar um segredo. Você sabia que eu já morei em Boston? Sabia, mas o seu diretor não deixa você falar. Ele sempre interrompe quando você está falando. Ele sempre interrompe, né? Na Boas Novas, você está em casa. Um 2016 abençoado. Viu só? E não para por aí, não. Tem a visita do Lincoln Lira. Meu bom, o Lincoln Lira. Ele também foi para a casa de semeadores da Boas Novas. Veja só. É muito legal quando a gente tem algum tipo de aflição, enfrentamento e a gente se coloca diante do Senhor. Hoje mesmo eu estava vindo no carro, eu estava dirigindo para cá, para os estúdios da Boas Novas, eu estava colocando algumas coisas diante do Senhor. Senhor, cuida disso. Cuida de mim em relação a isso. A oração, quem tem a prática e a experiência de uma vida de oração, sabe do que eu estou falando. Se você não tem, experimente. Fale com o Senhor, Ele quer te ouvir. Amém. O Senhor nos ouve. E temos experimentado isso. Na Boas Novas, você está em casa. Um feliz 2016. E o Lincoln visitou o pastor Tuca. Além de semeador da Rede Boas Novas, ele é um grande amigo, participa do antenado geral, às vezes de debates. Um grande abraço para o Tuca, que deve estar assistindo a gente aí. Vamos agora também ver a visita da Marce, do Espaço Feminino, à casa de uma semeadora. Jesus disse uma vez, e eu quero fazer uso dessas palavras dEle, que promovem fé no teu coração. Ele disse uma vez o seguinte para um centurião, para um homem que tinha muita autoridade, muito poder, que tinha uma visibilidade naquela sociedade, naquele momento em que vivia. Jesus disse para ele o seguinte. Como você crê, como você acredita, assim acontecerá. Amém. Na Boas Novas, você está em casa. Um ano abençoado para você. Maravilha, viu só? E além disso, também a gente pegou, estou falando, todos os apresentadores, todos os programas, inclusive os âncoras do nosso jornalismo, visitaram casa de semeadores. Vamos ver como foi essa visita. E a decisão de Eduardo Cunha repercutiu rapidamente no Congresso. Os líderes da oposição e do governo reagiram à notícia. E você, Rebeca, acha que a presidente Dilma tem que ser tirada do governo? Eu acho que se a presidente Dilma for tirada, nada assim vai melhorar no Brasil. Então, na minha opinião, ela poderia continuar. E se houver de cortar algum gasto, que corte então nos salários dos governantes. Muito boa a resposta, Rebeca. Muito obrigado. Na Boas Novas, você está em casa. Um feliz 2016. Aí sai o jornalismo Webert indo para a casa de uma semeadora. A gente vai para um rápido intervalo daqui a pouco. A gente volta com uma matéria muito especial. Não sai daí que a gente volta já já. De volta ao último bloco do Boas Novas no ar. E eu quero te mostrar uma matéria muito especial. Foi uma matéria que foi produzida pela Boas Novas em Belém. Durante o mês de junho de 2016, nós transmitimos ao vivo para todo o Brasil as festas e festividades de celebração dos 105 anos de existência da Assembleia de Deus no Brasil, que foi feita na Igreja Mãe em Belém do Pará. Uma transmissão sensacional, cultos lindos. E durante um dos dias, foi feito em Belém do Pará uma encenação da chegada dos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren. Foi feito no mesmo local, hoje ainda existe, está lá mantido o mesmo local que chama-se Escadinha, o local onde eles aportaram ali nas docas do Pará para subir essa escada e chegar na cidade de Belém, a terra firme. Ainda existe essa mesma escada. Então, eles encenaram desde a chegada do barco, do navio, a subida dos missionários. E segundo relatos dos próprios missionários do Gunnar Wingren, no seu diário, o seu primeiro percurso em solo brasileiro. Subindo ali a Presidente Vargas, que é uma avenida principal, chegando na Praça da República, sentando, comendo uma manga. E claro que foi também feita uma encenação lúdica, mostrando a alimentação, como foi a chegada e a adaptação desses missionários em Belém do Pará. Só para você ter uma ideia, nesse vídeo que você vai ver a seguir, foi algo promovido pela Igreja Assembleia de Deus em Belém do Pará. Participaram mais ou menos umas 7 mil pessoas, todas voluntárias, com roupas de época. Na verdade, a Rede Boas Novas, o local de rádio e de televisão, começaram a divulgar o evento e falaram, olha, quando você vier para a encenação, venha com roupas de época, chapéu, suspensório, algo que fosse típico do vestuário daquela época. Mais de 7 mil pessoas apareceram, todas vestidas de época. E eu vou te falar, eu estava lá, e eu vou te falar que o sol não estava dando alívio, não. Estava quase uns 36 para 37 graus, todo mundo coberto. Mas foi, gente, um dia maravilhoso, espetacular, e foi feito um mini documentário. Uma matéria de cinco minutos da encenação da chegada dos missionários que trouxeram o movimento pentecostal para o Brasil. E você vai checar em primeira mão aqui no Boas Novas no ar. Veja só. Após uma conferência missionária em Chicago, nos Estados Unidos, em 1909, Deus confirma o chamado missionário para o Brasil, especificamente no Pará. Daniel Berg e Gunnar Wingre começam os preparativos para essa grande viagem. Depois de muito esforço, os dois chegam a Nova Iorque com poucos recursos. Lá encontram um irmão de Chicago que faz uma oferta missionária de 90 dólares. E imediatamente eles compraram uma passagem de terceira classe, embarcaram no dia 5 de novembro de 1910. E após 14 dias de viagem, com apenas um caneco de sopa diariamente, chegaram à nossa quente cidade de Belém do Grão-Pará. A missão de nossos peoneiros começou cedo, ainda morto. Entre os tripulantes e passageiros do navio, distribuíram folhetos, fizeram orações, jejuaram e tiveram a alegria de ver um passageiro aceitar a Cristo como salvador. Era o primeiro fruto de sua missão. No dia 19 de novembro de 1910, ao desembarcar na escadinha do Cais do Porto, uma profunda alegria invadia os corações dos nossos pioneiros. Eles estavam finalmente pisando na terra chamada Pará. O chão parecia ainda balançar debaixo dos seus pés, depois de 14 dias de viagem. Belém respirava naquela época a Belepoque, período áureo da riqueza, advinda da extração da borracha e madeiras. O porto era novo, moderno e movimentado, com muitas pessoas, carregadores e comerciantes. Impressionados com a cidade de Belém, subindo a antiga Avenida 15 de agosto, hoje Avenida Presidente Vargas. Cidade com arquitetura riquíssima, grandes lojas, prédios que impressionaram os dois jovens. Carregando duas malas, sentiram cheiro especial de comida. Logo, olharam um restaurante à beira da avenida. Cheios de fome, os dois missionários entraram no restaurante à beira da avenida para comerem alguma coisa diferente da sopa que tomaram todos os dias na viagem. Não conhecendo o idioma, com gestos e sinais, pedem um café e ficam impressionados com o sabor, pois nunca tinham experimentado um café com açúcar. Bons observadores pedem um prato que um casal estava comendo e experimentam uma boa feijoada brasileira. Imaginem só os nossos pioneiros com aquelas roupas grossas, carregando as malas pesadas, embaixo de um sol escaldante. Mas nossos jovens missionários estão alegres e ficaram mais felizes ainda quando viram um lindo jardim que hoje conhecemos como a Praça da República. Logo, viram o Teatro da Paz. Ficaram impressionados com a construção e riqueza de detalhes, aonde companhias do mundo vinham se apresentar, óperas e orquestras, onde a realeza apreciava a arte e a riqueza. Naquela época, a lepra dizimava a cidade, além da malária e a febre amarela. Daniel Berg e Gunnar Wingren, nesse momento entenderam ainda melhor o chamado de Deus. Abrem o coração com o amor de Jesus e clamam por aquelas pessoas. Abrem o coração com o amor de Jesus. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Você pode acompanhar no YouTube, no canal da Boas Novas Belém e da Boas Novas aqui também, tá bom? Nós estamos terminando o nosso Boas Novas no ar de hoje, mas você sabe que de segunda a sexta nós temos um encontro marcado nesse mesmo horário, sempre com bons convidados, boas matérias que vai edificar a sua vida. Semeie na Boas Novas, vamos crescer juntos, que Deus te abençoe e até o próximo Boas Novas no ar. Tchau, tchau. Semeie na Boas Novas